Esta é uma videoaula, é uma simulação. Eu vou contar com o Antônio Pedroso, que além de aluno é um amigo muito querido, muito capacitado, uma voz linda, e nós dois vamos simular a gravação de um trailer para um programa de TV. Você na sua casa, vendo um filme, uma série, uma novela, entra um intervalo comercial, você vê aqueles comerciais que duram 30 segundos, cada voz diferente da outra. Este é um comercial específico, é muito difícil. É preciso encontrar uma voz específica para esse tipo de trailer. Trailer para cinema tem que impressionar pela voz, pela interpretação, e é isso que nós vamos fazer agora. Como eu disse, você vê o trabalho pronto. Aqui você vai ver as etapas de elaboração. Digamos que eu seja a agência e o redator do texto. E agora eu vou trabalhar o texto com o locutor que eu escolhi para fazer esse trailer. Pedroso, está bem? O nome do programa é A Tragédia Não Manda, aviso, movie channel. Eu preciso que você grave este texto em 27 segundos, na pior das hipóteses, com 28. Está bem? Espera aí, eu vou... Vamos dar uma lida primeiro para conhecê-lo. Conheça o texto sem interpretação nenhuma. Quero ver com... Leia de uma maneira... Não precisa ser rápido, mas também não lento. Só para eu ter uma leve ideia do tempo. Eu preciso de 27 segundos, porque eu vou ter uma trilha sonora pesada para abrir para a sua voz. Está bem? Perfeitamente. Então, quando eu disser 3, 2, 1, no 1 você vai. Está bem? 3, 2, 1... Avenida Atlântica, 22h45. Uma noite escura e chuvosa de quarta-feira. Parado no sinal, o motorista não percebe que está sendo seguido por uma motocicleta com dois indivíduos. Pensando se tratar de um pedido de informação, baixa o vidro e se depara com uma arma apontada para sua cabeça. Não teve tempo de esboçar qualquer reação. A tragédia não manda aviso. Hoje, meia-noite e meia no Movie Channel. Ótimo! Deu 28 para 29. Perfeitamente. Uma curiosidade. Uma curiosidade. Quando ele fez uma leitura mecânica só para conhecer o texto. Mas quando vai interpretar, ele vai usar voz só prosa, terminação para baixo, pausas intencionais e esse texto ficará maior do que 28 segundos. Preste atenção como vai ficar. Pedroso, não teve tempo, você me faça uma pequena pausa, duas aliás. Mas, depois de pensando tratar-se de um pedido de informação, baixa o vidro, micropausa, porque vai entrar um efeito sonoro grave aí. Tá bem? Ok. E se depara com uma arma apontada para sua cabeça. E aí uma micropausa apenas. Tá bem? Zerando, vamos ver como é que fica para valer se nós conseguimos manter pelo menos uns 28 segundos. Tá certo? Acho que pode ser um pouco mais soprosa, né? Pode. Pode. Com isso você vai me dar mais dramaticidade. Posso ir? Pois não. 3, 2, 1. Avenida Atlântica, 22h45. Uma noite escura e chuvosa de quarta-feira. Parado no sinal, o motorista não percebe que está sendo seguido por uma motocicleta com dois indivíduos. Pensando tratar-se de um pedido de informação, baixa o vidro e se depara com uma arma apontada para sua cabeça. Não teve tempo de esboçar qualquer reação. A tragédia não manda aviso. Hoje, meia-noite e meia, no Movie Channel. Ah, que pena. Vamos ter um bocado de trabalho agora, viu, Pedroso? Porque deu 37 pulando 38. Puxa vida, como passou. Sabe, vamos fazer o seguinte. Vai tirar uma noite escura e chuvosa de quarta-feira. Pedroso, ficou lindo, dramático, pesado. Com a sonoplastia vai ficar melhor ainda. Mas eu não posso, porque a mídia comprada no canal é de 30 segundos. E eu quero 28 ou 27,5 para colocar um efeito sonoro dramático. Então, tira tudo. Uma noite escura e chuvosa de quarta-feira, pode tirar. Ok. Avenida Atlântica, 22 e 45. Parado no sinal, está bem? Ao seu sinal. Vamos de novo? Pois não. 3, 2, 1. Avenida Atlântica, 22 e 45. Parado no sinal, o motorista não percebe que está sendo seguido por uma motocicleta com dois indivíduos. Pensando tratar-se de um pedido de informação, baixa o vidro e se depara com uma arma apontada para a sua cabeça. Não teve tempo de esboçar qualquer reação. A tragédia não manda aviso. Hoje, meia-noite e meia no Movie Channel. Ai, que pena. Deu 31,69. Vamos de novo. Outra versão. Vamos. Olha, mantenha o que você fez, que está ótimo. Eu só preciso ganhar 3 segundos. Vamos tentar. Então é acelerar. Faz o seguinte. Aquela pausa que eu quis grande, corta, diminua. Está bem? O efeito vai por debaixo da sua voz. Ok? Pronto. 3, 2, 1. Avenida Atlântica, 22h45. Parado no sinal, o motorista não percebe que está sendo seguido por uma motocicleta com dois indivíduos. Pensando tratar-se de um pedido de informação, baixa o vidro e se depara com uma arma apontada para a sua cabeça. Não teve tempo de esboçar qualquer reação. A tragédia não manda aviso. Hoje, meia-noite e meia, no Movie Channel. Perfeito. Perfeito. 28 e 52. Com uma leve compressãozinha. Podemos tentar ganhar esse tempo. Gostaria? É? Faz o seguinte. Naquele espaço que você deu, mesmo que tenha um pouco de respiração, depois você tira. Está bem? Então elimina aquela pausa. Aí nós vamos ter os 28 que eu preciso. Posso ir? Zerando. Posso ir? 3, 2, 1. Avenida Atlântica, 22h45. Parado no sinal, o motorista não percebe que está sendo seguido por uma motocicleta com dois indivíduos. Pensando tratar-se de um pedido de informação, baixa o vidro e se depara com uma arma apontada para a sua cabeça. Não teve tempo de esboçar qualquer reação. A tragédia não manda aviso. Hoje, meia-noite e meia, no Movie Channel. Perfeito. 27.2. Valeu. Venha para cá para a gente revisar. Obrigado. Maravilhoso. Ficou bom demais. É uma voz para trailer. Essa é uma voz adequada para a trilha. Essa é uma voz adequada para a trilha.